Fala Racers! Bom, tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo hoje daqueles mais técnicos aí que a gente fala mais explicações detalhadas aí dos produtos da Metal Horse. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que esse vídeo vai ser bem maneiro e vai matar todas as dúvidas que vocês têm a respeito de fitas térmicas. Racers, vamos lá! A Metal Horse tem quatro itens na família de fitas térmicas, tá? Esses itens aí a gente vai ter diferenças de medidas, de comprimento e tal, mas basicamente todas elas estão disponíveis aí de 5 metros a 15 metros, tá? Existia no passado uma outra fita térmica que vocês não estão vendo mais aqui, que a gente optou por tirar de linha, que era a fita térmica Black Belt, tá? Era uma fita que ela tinha uma performance inferior às outras fitas, apesar dela ter a cor preta, que era bastante procurada, mas ela tinha uma performance inferior às outras fitas. Ela tinha uma capacidade de retenção térmica menor, porque ela era feita com fibra de vidro vermiculizada. Então a gente optou por manter as fitas que têm a maior capacidade de retenção térmica. Mas para você que quer ter uma fita preta, a gente já tem teste de todas as fitas da Metal Horse pintadas com tinta preta de alta temperatura, elas vão manter a mesma capacidade de retenção térmica que você tem com a tinta original, e sim, você vai conseguir ter aquele acabamento preto que você queria. Então, você que quer ter uma fita preta na sua moto, por exemplo, que o pessoal procura bastante, você pode usar qualquer uma dessas fitas e pintar com tinta de alta temperatura, que você vai ter uma excelente performance aí no seu projeto, tá? Bom, vamos lá. A gente pode separar aí as fitas da Metal Horse em duas famílias, tá? A gente está falando aqui de fibra de basalto, que é uma fibra feita de basalto, na rocha vulcânica, o basalto, e a fibra cerâmica, tá? Então a gente separa aqui, faz uma linha aqui, separando fibra cerâmica e fibra de basalto, tá? Na linha de fibra de basalto, nós temos três modelos. A fita térmica tradicional, a original, foi o primeiro modelo que a gente lançou aí da Metal Horse. Depois a gente vai para a fita Extreme e, por último, a fita NXT. Então, vamos lá. Falando de fibra de basalto, eu vou mostrar a diferença dessas fitas para vocês, tá? Vamos começar aqui pela fita mais nova, que é a fita NXT. Essa fita, ela tem uma particularidade bastante interessante, que é a maleabilidade da fita. O que que isso traz aí de resultados práticos para o teu projeto, para a tua instalação? Em primeiro lugar, ela é mais flexível. Então ela permite que você faça uma instalação com mais pressão, tá? Ela tem uma flexibilidade maior do que das outras fitas. Por que que ela tem essa flexibilidade? Ela é feita com o dobro de carretéis do que a fita tradicional ou a fita Extreme, tá? Então, isso você vai ter uma maleabilidade maior, tá? Então ela é uma fita mais flexível e ela tem um acabamento mais brilhante. Se você for ver, ela tem, em comparação com a fita tradicional, ela tem uma cor um pouco mais brilhante. Porque é justamente pela forma como os fios estão orientados, tá? Porque ela está tecendo a fita. Além disso, ela dá muito menos aquela sensação de coceira, tá? Por que isso? Porque os fios, eles estão em conjuntos mais finos. Por estarem conjuntos mais finos, eles acabam soltando menos fiapinho. Então a gente consegue ter aí um resultado que, além de mais bonito, tem a mesma performance da fita tradicional, tá? Bom, como a gente já falou aí bastante, a fita tradicional. A fita tradicional, ela é menos maleável, tá vendo? Do que a fita NXT, né? A linha Next. E também tem essa diferença do brilho, tá? Então a fita NXT é muito mais brilhante do que a fita tradicional. A fita tradicional, ela é uma ótima opção aí de custo-benefício. Ela tem uma resistência muito boa. Lembrando que, em matéria de resistência, o maior vilão aí das fitas térmicas são a abrasão. Então, se você não tem uma abrasividade aonde você for aplicar, essas fitas têm uma longevidade muito, muito grande. Em compensação, em locais, por exemplo, aonde você está sempre raspando alguma coisa, ou num carro, ou onde você tem um escapamento mais pra baixo, que pode estar raspando em valeta, raspando em lombada, isso danifica muito a fita, ou em moto, por exemplo, onde você acaba raspando aí o teu calçado, raspando a tua bota. Isso é o maior vilão aí das fitas térmicas. Em compensação, em escapamentos de automóvel, onde você não tem nada ali raspando na fita, você vai ter uma longevidade bastante grande aí das fitas térmicas, tá? Então, aí, a diferença da fita NXT pra fita tradicional, né, pra fita original, é essa. A questão do brilho, tá? O material é exatamente o mesmo, e da flexibilidade. A fita NXT é mais molinha e a fita tradicional, ela é mais rígida, tá? Bom, aí, a gente vai pra terceira fita da família de fibra de basalto, que é a Xtreme. O que é a fita Xtreme? A fita Xtreme, ela usa o mesmo material, tá? Da NXT e o mesmo material da fita original, mas ela tem 20% a mais de material. Então, ela é muito mais grossa. Quando você compara a fita Xtreme com a fita original, é visível o quão mais grossa é essa fita em relação à original. Pra que a gente indica a fita Xtreme? A fita Xtreme, ela é indicada pra aplicações onde você tem muita temperatura. Essa temperatura em grande quantidade, né, temperaturas mais altas, a fita Xtreme, ela vai te dar uma retenção térmica maior, além de ter uma durabilidade maior no longo prazo. Por quê? Apesar da fita do maior vilão ser o atrito, os ciclos de aquecimento e resfriamento, obviamente, eles vão danificando a fita. Então, a fita Xtreme acaba tendo uma vida útil maior do que a fita tradicional e a fita NXT, tá? E também uma retenção térmica maior nesse sentido. Beleza? Bom, a gente tem aqui as três fitas da família de fibra de basalto. Reiser, se você tem alguma dúvida ou se você não tem a menor ideia de como instalar a fita térmica no seu carro, você clica aqui em cima, que a gente tem um vídeo do projeto do Porsche que é muito legal. A gente ensina aí, passo a passo, de como instalar a fita térmica no seu carro, tá? A gente instalou em todo o coletor do Porsche, então clica aqui e na sequência desse vídeo já vai lá assistir pra você saber certinho como você instala fita térmica no seu escapamento. Bom, aí vamos lá. Fibra cerâmica. André, o que é a fibra cerâmica? O que acontece? Por que ela é diferente? Me fala por que eu tenho que usar ela e não tenho que usar as outras. Vamos lá. A fibra cerâmica, ela é excelente na retenção de temperaturas mais altas ainda do que a fita extreme, tá? A fita cerâmica, ela tem uma outra vantagem, o peso. Eu vou pegar aqui uma balancinha pra mostrar pra vocês a diferença de peso de uma fita tradicional pra uma fita cerâmica, tá? Então eu vou pegar aqui a fita titânio original, tá? A fita titânio original em 15 metros, certo? Ela tem aí 938 gramas, tá? Pra efeito de comparação, como eu falei pra vocês, né? Da fita extreme que tem 20% a mais de fita, ela tem aí 1,126 kg. Ou seja, aproximadamente aí 20% a mais de peso. Então é a diferença aí da tradicional pra extreme, ok? Bom, e quanto que tem 15 metros da fita cerâmica? Nossa, André, mas o rolo da fita cerâmica é muito maior. Eu tô comparando aqui com o da fita tradicional, ele é muito maior do que o da fita tradicional. Então, ele é maior porque a fita cerâmica, ela é menos densa. Então ela, você vai ter menos peso, certo? Dentro da mesma metragem. Então nos mesmos 15 metros aqui, você tem um volume maior, tá? E muito menos peso. A fita cerâmica, ela pesa aí 799 gramas. Então, você tem, em relação à fita tradicional, que tem aí 938, você tem 140 gramas a menos a cada 15 metros. Em alguns projetos, onde você tem uma utilização muito grande de fita térmica e com temperaturas muito elevadas, no caso da Stock Car e tudo mais, que além da temperatura, ainda tem sim uma preocupação de peso. Então, um carro da Stock, hoje, ele usa aproximadamente uns 50 metros de fita por carro. A fibra cerâmica faz a diferença. Você consegue retirar meio quilo de um carro só com a substituição da fita tradicional para a fita cerâmica. E ela é extremamente resistente a altas temperaturas com uma boa retenção térmica. André, qual que é o mal da fita cerâmica? Então, por que que eu não vou usar a fita cerâmica agora no meu projeto? Você pode usar, ela é excelente. O problema da fita cerâmica, ela é a aparência dela. A fita cerâmica, ela tem uma cor muito esquisita, tá? E, além do que, também ela é bem feupudinha e ela é menos resistente à abrasão do que a fita titânio. Então, ela tem que ter um cuidado muito grande para ver efetivamente como você vai instalar, onde você vai instalar, porque a abrasão na fita cerâmica é realmente um problema muito sério, tá? E aí você compara, por exemplo, a Xtreme com a cerâmica, você vai ver a diferença de cor e a diferença de malha, né? Então, ela é uma fita mais feia do que a fibra de basalto. Porém, ela é extremamente eficiente e extremamente leve, tá? Lembrando que, como eu disse, pouco menos resistente à abrasão. Ei, Ceres! Bom, eu vou ficando por aqui. Espero ter aí, solucionaram todas as dúvidas que você tinha sobre fita térmica. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pessoalmente todas as perguntas que vocês deixam e é sempre um prazer poder interagir com vocês, beleza? Não esquece aqui de se inscrever no canal e mandar e-mail para a gente aí, contato arroba metalhorse.com.br e seguir a gente aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Metal Horse Brasil, é só procurar a gente lá. Eu vou deixar aí três vídeos para vocês aqui, que são três vídeos muito legais aí de instalação de fita térmica, tanto em moto quanto em carro e também um nickzinho aí para o site para você comprar diretamente a sua fita térmica, beleza? Valeu!